Olá, aqui é o Logo por Smartphones e vamos ao nosso vlog semanal, uma semana complicada, curta, para quem trabalha por conta própria, um dia menos significa que você vai ter que compensar esses dias nos 4 dias anteriores. Vamos lá, Redmi Note 4X chegando, eu talvez consiga colocar a mão nele amanhã, eu estou agitando os conhecimentos, ele já está no Correio de Bangu, só que aí eu estou tentando lá o contato, ele foi encaminhado ontem para o Correio de Bangu, deve chegar amanhã e de manhã, só que eles não vão fazer entrega amanhã, mas eu estou ali vendo com alguns contatos se consigo de repente pegar esse aparelho amanhã. É um aparelho que eu tenho muita expectativa nele, ansioso, tanto que eu comprei ele aqui no Brasil, ele cai dentro daquela faixa que a gente quer ter aqui, repassando os aparelhos e enfim, e poder ter um dinheirinho reserva para poder pegar alguns aparelhos aqui dentro, para ter esses aparelhos primeiro, né, às vezes tem gente que encomenda logo lá de cara e esse aparelho eu nem ia trazer, mas ele foi tão bem avaliado que acabou eu optando por pegar ele aqui no Mercado Livre, né, ele é o preto, ele é o black, vamos ver se a gente faz um box dele na segunda-feira, né, ou amanhã, se eu pegar amanhã eu faço um esforço para fazer um box desse aparelho. É um aparelho que eu tenho muita expectativa mesmo, né, é um aparelho que está sendo bem avaliado apesar de eu achar que ele vai estar no mesmo nível do Redmi Note 3 Pro, do Redmi Note 4 que também é um bom aparelho, apesar de ter um processador MediaTek, né, que até esquentou essa madrugada nós lá, ficamos lá no nosso fórum, no Telegram, debatendo lá, MediaTek, Snapdragon 1000, enfim, uma série de questões, é lógico que sempre respeitando a opinião e a posição dos outros, né, isso é importante. E esse aparelho, ele, ele, esse Redmi Note 4X, ele tem uma suspeita de que a câmera seja igual do G6, eu acho que o sensor pode ser igual, porém, com certeza, lentes, o processamento de imagem, isso daí vai ser diferente, né, o processador, quanto mais top ele é, melhor ele tem, o processamento de imagem dele é melhor, né, é mais evoluído. Então, mas eu acredito, eu tenho uma boa expectativa, eu vou fazendo uma nova tentativa de me habituar a MIUI, né, de me reabituar a MIUI, porque eu tive um período usando muito MIUI, há uns quatro anos atrás, mais ou menos, em que tudo aparelho que eu colocava, eu ia lá no fórum, no mínimo, eu usava o Laut, era o Mi Home, no mínimo. Então, eu gostava muito, eu vou tentar me readaptar a ela, é interessante até para o canal, se eu conseguisse isso, porque a maior parte dos nossos inscritos aqui é usuário da Xiaomi, então, a maior parte utiliza a MIUI, então, seria bastante interessante, eu não vou colocar nova Laut, nada disso, eu vou tentar me habituar dentro daquilo que ela oferece de melhor, né, então, eu vou partir por esse caminho, vai ser esse o caminho para análise do aparelho, muita atenção na câmera e na bateria. Eu acho que essa bateria, a pessoa fala muito, eu vejo pelos dados de horas e tal, ela está muito dentro do que o Redmi Note 3 Pro oferecia. O Redmi Note 4, ele, por ser mediateca, ele não era tão econômico, ele não é tão econômico, mas mesmo assim ainda tem uma boa autonomia, que a bateria é bem grande. Então, eu acho que o Redmi 4X, eu acho que ele vem voltar àquelas origens do Redmi Note 3 Pro, que o 650 também é um processador muito econômico, né, então, eu acho que ele encaminha por esse lado, né, ele vai por esse lado também. E a evolução das câmeras, que o Redmi Note 3 Pro, as câmeras eram, são, né, bem mais ou menos, né, principalmente a frontal, a traseira também, mas são câmeras que estão dentro do valor, porque para a época, aquele aparelho estava muito, teria que ficar muito acima do preço que ele tinha na época, né. Muita gente, às vezes, pergunta, ó, eu vou tocar meu Redmi Note 3 Pro para o Redmi Note 4X. Eu tive com o Redmi 4X, que é a mesma configuração, só com a tela melhor. De antemão, vou te dizer, ele não vai te oferecer nada a mais do que o Redmi Note 3 Pro oferece, a não ser essa questão da câmera, que aí eu só vou poder comprovar com o aparelho em mãos, né. Lembrando que eu tive recentemente com o Leia S3, né, que é um aparelho que tem muito boas câmeras. Então, vai dar para ter um parâmetro legal nessa questão das câmeras. Vamos pular o temazinho. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, é, 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 alguns links da Gearbest, né, é, é, com algumas promoções. São três ou quatro links da Gearbest. A Gearbest, como a gente já anunciou aqui, ela está patrocinando o canal em termos de nos mandar um aparelho por mês. Ainda são aparelhos de gama baixa, média baixa. Está vindo aí o 15S, o Octel 15S, aquele com 4GB de RAM, mas tem uma bateria curtinha. Então, a parceria, essa parceria não é, não, 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 não interfere no review. Esses aparelhos não vão para o Mercado Livre, eles vão seguir o mesmo critério dos aparelhos que são repassados aqui, tá. Eles, inclusive, devem ser repassados a, em, dependendo da taxa dos correios, abaixo do preço de custo, como se você fosse comprar lá na loja, cento e, esse é cento e vinte e poucos dólares. Quanto é que está cento e vinte e poucos dólares? R$ 360, R$ 400, então, se pagar R$ 200 na taxa, ele vai ficar ali na coisa do preço de custo, entendeu? Essa diferença em dinheiro vai ser para gerar mais conteúdo, para pagar essas diferenças que eu pago, que eu vou pagar, por exemplo, no Redmi Note 4X, né? Eu estou comprando ele aqui para ter agilidade em ter o aparelho para mostrar para vocês, Então, essa diferença é justamente que a gente vai colocar nesses aparelhos que vão vir da Gearbest, é justamente para cobrir essas compras que a gente possa fazer aqui de aparelhos que já estão aqui, né? Então, é bem explicado, porque aqui a gente não deixa se contaminar por, ó, review de propaganda para vender aparelho no Mercado Livre, né? Senão o 15S ia virar um novo Galaxy S8, né? Então, bem devagar com isso, vamos com calma. Então, vai estar os links da Gearbest. Eu quero falar também um pouquinho do nosso grupo de compra e venda, que está muito, indo muito bem, dando muito resultado. Ele é compra e venda nacional, ou seja, você tem um aparelho independente de ser chinês ou não, porque, na verdade, todos eles são chineses, são fabricados lá. Mesmo os que já são, os que são fabricados aqui, as peças são chinesas. São feitas lá, né? São montados aqui. Então, tudo vem de lá, né? Então, compre e venda nacional. Colocar, você pode colocar uma foto, o nome do aparelho, o estado onde ele está, a cidade onde ele está e o valor. Negociação, clica no íconezinho da pessoa que você quer negociar, tá? No íconezinho da pessoa e entra num chat direto com ela. Não é chat privado, não. Não precisa ser chat privado. Só você entrar em conversa normal, em particular com a pessoa, né? Tá acontecendo muito gente querendo negociar lá, perguntando pra ele. Não pode. A gente exclui. Tá? Aquilo tem que ser organizado. Se não for organizado, vai virar uma loucura. Ninguém vai ter... Aí os resultados começam a cair. Muita gente vendendo, muita gente comprando lá. Entendeu? Então, uma outra coisa. Tratou, firmou palavra, independente se vai achar um outro ou coisa. Quando você firma a palavra com a pessoa, tem que cumprir. Né? Você foi lá, viu o anúncio. Firmou. Filipe, pode tirar o anúncio que tá vendido o teu aparelho. Eu vou depositar tal dia, amanhã. Firmou. Cumpre a palavra. Entendeu? O homem não tem duas caras, não tem dois CPF, não tem dois RG. Pelo menos, gente de bem não tem. Então, entendeu? Cara e palavra é uma só. Então, cumpre a palavra. Aqui a gente reprime. Eu, por exemplo, se faz qualquer coisa comigo que não cumpre a palavra, acabou pra mim. Acabou pra mim. Fechou, fechou. Tá fechado, tá fechado. Pode aparecer amanhã metade do valor. Eu já fechei. Acabou. Acabou, acabou. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos manter essa negociação lá em alto nível. Cumprindo as palavras, o que foi acordado, tudo direitinho. A palavra tem que valer mais do que qualquer compromisso assinado. Se eu ver alguma coisa andando errado lá, eu retiro a pessoa da comunidade, porque aqui pode vir se desinscrever do canal. Não tem problema. Não tem problema. Aqui é uma comunidade que tem um canal e não um canal que tem uma comunidade. A prioridade aqui é comunidade. O canal a gente solta vídeo quando pode. É assim que a banda toca, né? Então, respeitar essas regrinhas básicas lá de convivência lá no nosso grupo. Tá? É... Era isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Semana que vem vai ser bastante agitado, né? Semana que vem eu vou ter que correr com tudo, começar a dar primeiras impressões do aparelho. Enfim, vamos aí. Redmi Note 4X logo em seguida, como a Gearbest tá enviando pra gente o U15S ou que tem o U15S o Ulefone Power 2, né? E eles estão também a Gearbest pro mês agora eles estão enviando o Redmi 4X. Esse novo que saiu o Redmi 4X é tanto aparelho que a Xiaomi lança, né? Isso é que quebra muito, né? Aí não atualiza não atualiza pro Android 7. Demora, tá demorando. Já vai sair o 8 que ainda não atualizou e não vem me dizer ah, não... Tem sim. Tem sim. Tem problema sim. Se você utilizar o Android 7 aquelas facilidadezinhas, multijanela, responder a notificação ali diretamente, rapidinho, na área de notificação, aquilo são facilidades. Aquilo dali são facilidades. Então, sabe, ah, não faz? Não faz sim. Faz e faz bastante falta, tá? Então, positivo ao vídeo, se inscrever no canal. Se Deus quiser, o próximo vídeo já vai ser um box do Redmi Note 4X preto. Eu fiz questão de comprar o preto, tá? Finalmente, um aparelho preto. É um andasso de aparelho dourado que eu não sei o que que é isso. É aparelho dourado, rosê, não... Rapaz, não aguento mais. Dessa vez, eu tô... Os aparelhos que estão vindos, eu tô escolhendo todos eles pretos. O que eu posso escolher, escolho preto. Os da Gearbest, eu não posso, né, cavalo dourado, não se olha os dentes. Então, lá eu não posso meter meu bedelho. Eu só tenho que fazer a minha parte, que é interessante pra gente aqui, trazer cupons e promoções e tal, que já é um benefício. Se eles tivessem me oferecido só isso, eu tinha pego. Mas, aparelho também é interessante. Até pra... pra dar um esclarecimento a respeito, eles me ofereceram pra propaganda no canal e propaganda no grupo de cupons, eles me ofereceram dinheiro, tá? Não, dinheiro aqui não. Manda aparelho, porque aparelho a gente beneficia toda a comunidade, né? O aparelho vai bem, a gente faz um review bem caprichado, três videozinhos pelo menos bem caprichados, que é a média que eu faço, com o link deles, vai ter que ter. Vou ver até se eles querem que coloquem a abertura no início do vídeo, depois da nossa abertura aqui da comunidade, coloquem a abertura deles, junto. Acabou o review disponibilizado primeiro pros administradores do grupo do Telegram, todos os grupos em geral, esse último, inclusive, o DS3 foi pro Júlio, lá de Minas Gerais, administrador do grupo do WhatsApp. Então, acabou, a gente disponibiliza no caso, quando eu compro é o preço de custo e quando esses daí vai sair, a gente vai tentar chegar ali ao preço de custo da China sem frete. Olha que show, né? Olha que espetáculo. Só aqui, filho, que aqui é comunidade, aqui é o bem geral da nação, tá? Positivar o vídeo, os links dos nossos grupos, cupom, fórum, tá? Não esquecer que nesses cupom e descontos e tanto de compra e venda nacional, não pode comentar lá, tudo em privado ali. Quer coisa, alguma coisa, ícone da pessoa que você está querendo falar em particular, tá? Estão os links aí na descrição do vídeo. Uma boa Páscoa para todos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.